O Arques Alves Souza, de 32 anos, desapareceu no dia 22 de novembro. Ele estava internado em uma clínica psiquiátrica e sumiu durante o tratamento. O Arques estava internado há cerca de 40 dias para o tratamento de esquizofrenia. E há quase uma semana, ele fugiu segundo a clínica. Recebemos a ligação da clínica na sexta-feira, falando que na segunda-feira ele estaria de alta. Na parte da tarde, eu fui buscá-lo na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, a clínica tinha ligado para o meu pai, informando que ele só estaria de alta na terça-feira. Quando chegamos lá para buscá-lo, ficamos sabendo que ele tinha fugido da clínica. E aí, não sabíamos onde procurar e a clínica simplesmente informou que não é responsável por ele, porque já tinha recebido o alto. Mas sendo que ele é uma pessoa iniputável, e a clínica tem toda a responsabilidade sobre ele, até nós irmos buscar ele. Portanto, ele já tem cinco dias que está pelas ruas da cidade de Goiânia ou Aparecida, não sabemos. É uma pessoa que não tem leitura nenhuma, é uma pessoa analfabeta. Estamos bastante preocupados, porque ele não tem dinheiro, mal tem uma roupa para vestir. E esses últimos cinco dias foram cinco dias de bastante frio, de chuva. Não temos informação nenhuma, então pedimos a colaboração e a ajuda de quem o viu ou o vê, para nos informar, entrar em contato com a gente, porque estamos precisando muito de saber a notícia dele. É meu irmão, eu o amo muito, estou bastante preocupado, nem mal consigo dormir à noite, pensando onde ele pode estar. O homem recebeu diagnósticos de esquizofrenia depois de um longo período de uso de drogas. A família, que é de Minasul, no interior de Goiás, veio para a capital tentar um novo tratamento. Lá no interior, para você levar um rapaz desse para a clínica, com o corpo de bombeiros, isso depende de uma autorização do promotor. E aqui é mais fácil, foi por isso que a gente trouxe esse rapaz para cá. E achando que seria melhor, a situação se complicou. Eles fizeram um boletim de ocorrência e já procuraram o Aques por todo o canto. A família está desesperada depois de tantos dias sem notícia. Eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, e outra, eu estou muito preocupado com ele. Eu peço ajuda a todo mundo, quem vê ele em Goiás, pela rua, me passe informações para ele, para nós, que nós estamos precisando mais dele. Eu estou doente, não estou fazendo nada sem ele. Nós estamos aqui muito tristes com essa situação e cobrando também a responsabilidade da clínica. Como que uma clínica recebe um paciente em mãos, com acompanhantes, esse paciente foge e simplesmente a clínica fala que não tem nada a ver, não tem culpa? Cadê a responsabilidade?